Música Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Dependendo da hora, miau, que esteja assistindo, miau, esse vídeo galera Hoje vou estar falando pra vocês, mano, o melhor personagem para vocês no story mode, tá família? Galera, esse melhor personagem é o Sasuke, mano O Sasuke Suzano é um dos melhores personagens, com certeza, mano Pra estar se usando no story mode, família Calma, tá? Fiquem muito calmos, não significa que os outros personagens são ruins Nem Fugitora, nem Sanemir, sei lá, mano, nem outros personagens esse, Broly E vai indo assim, galera, não significa que é ruim, tá galera? Calma O que eu falo, mano, sobre o Sasuke Suzano? Por que que ele é um dos melhores personagens pra você estar no seu deck, beleza? Pra story mode principalmente Primeiro, família O Sasuke Suzano, ele é um personagem que você pode estar iniciando E você, mano, olha a range dele A range delezinha é grandinha, tá? Pega duas rotas se você colocar aqui na esquina, que é um lugar muito bom pra você estar colocando E também Em área Então, mano, você iniciar com um personagem que tem dano em área Tem um dano pra estar matando as primeiras tropas E é barato? Mano, isso é muito OP, família Isso é muito OP Você vai estar sempre iniciando com o seu Sasuke se você não tiver outros personagens pra estar iniciando Seja Toga, Ace Enfim, esses outros personagens Lembrando O meu tá level 38 só, rapaz Não tem nem como falar, mano Ah, é level alto, tá passando, não Leva 38 aí, mano O pessoal consegue colocar aí Fazendo os stories Eu, mano, eu upei ele, mano, fazendo os stories, tá ligado? Os personagens que eu fiz os stories, eu fui upando ele E olha só O próximo upgrade dele, mano Também custa o mesmo preço que você colocou E ainda vai estar dando 112 de dano, rapaziada 112 de dano Por isso que o Sasuke é um dos melhores personagens pra você estar iniciando E jogando o seu story mode Porque, mano, eu ainda vou falar mais coisas pra vocês, galera Vocês estão vendo, mano, que tá vindo muita tropa Eu tô dando só next Só tô só com o Sasuke Só com o Sasukezinho, galera Ele vai estar matando Essas tropas aqui, ó Tão 42 vidas Essas aqui estão com 66 O personagem tá com 112, beleza? E conforme vai aumentando Ele vai estar ganhando mais ainda Se liga Vai estar ganhando, ó No próximo minu que vier aqui Vai dar dano em área Vai estar matando mais de um Principalmente esses acelerados, se vier, ó Vai matar um Agora vai matar os três E eu já vou poder dar mais Dinheirinho dele ainda, ó Olha só, família Vocês estão vendo, mano? Ele é um bom personagem pra você estar iniciando o game E também pra você estar jogando durante o game Isso o torna muito Muito, muito forte, família Não é aquele personagem só bom pra início Ou só pro final Ele é um conjunto De personagem de início Mediano E fim Sabe? Então, mano, se você tem ele no No seu deck, mano Se você é capaz de estar evoluindo o Sasuke Cara, com certeza você evolui Porque ele vai estar te ajudando demais Muitos estão passando o Storm Mode Só com o Sasuke, galera Estão passando só com o Sasuke Quando tem Bulma Passa mais Delícia ainda, mano Passa muito mais rápido ainda, família Cara, o meu irmão É até um exemplo disso Ele pegou o Sasuke Foi lá, mano Tá fazendo Storm Mode Já passou de Ua Agora tá nesse mapa aqui E ele vai continuar passando, galera E ele vai continuar passando E vai estar usando o Sasuke Até o último level Último mapa, no caso Último Storm Mode Por quê, mano? Agora, ó No terceiro upgrade Olha o dano O dano dele continua em área Pra frente Você vai colocar aqui Lash E ele, talvez, mano No primeiro você ainda não coloque Vamos estar testando aqui, mano Até em vídeo pra vocês, família Vamos estar testando aqui, mano Como é bom você estar usando o Sasuke, tá, mano Independente da prioridade Já saiu vídeo de prioridade no canal, tá, mano Olhem aí E quem puder, mano Já deixa o likezão Que ajuda demais o vídeo Ajuda demais o canal Deixa o like Deixa o gostei, mano Compartilha aí com seus amigos O barata batendo a metinha aí, mano 15k de inscritos Vai ser insano demais, beleza Quem puder aí, mano Vai ajudar demais de verdade, rapaziada Mano, tá dando um lagzinho, né, mano O gamezinho Olha lá, família Olha como vem Não passa nada Eu gosto de deixar Esse daqui, mano Do final Em Frozen, galera Pra caso tenha passado alguma coisa Beleza E, ó Vamos montar aqui um pano de novo Um pano ele, galera 403 de damage Dando em área pra frente Dando em área dele Absurdo Muito grande E aí, mais o que? Range 40 3 pontos de segundo por ataque Vocês podem ver aqui, ó Que não vai passando nada, família Estamos na sétima wave Tá, mano? Ainda mais que eu tô dando um full clean Full next Full next E o personagem tá aqui, ó De boas Não passou nada E vocês tão vendo, mano Tamo aqui na metade do caminho E ele tá sendo muito bom ainda E aí vocês me falam Chicão Mas como que eu vou matar o Zé? Mano Ativa dele, mano No máximo Mata o Zé Mas, claro, mano Você não vai estar usando só o Sasuke Você pode estar colocando Os outros personagens, né, mano Pra estar Mais diferenciado No seu deck Claro que você pode estar colocando Um aéreo aí, mano Só pra ficar mais suave também, mano Não necessariamente você vai estar Só usando o Sasuke, tá, família? Isso aqui, mano Isso é uma dicasinha aí, mano Pra quem tem Sasuke no seu deck E não tá usando Ou pra quem Tá com dificuldade no Storm Mode Cara Você pode estar indo atrás do Sasuke Nem precisa pegar ele, mano No Summon de É 1%? 2%? Nossa, mano Deu problema na cabeça 2% Nem precisa estar pegando ele Você pode pegar através de evolução Eu peguei ele, mano Através de evolução, mano Muito mais fácil O Sasuke vem quase toda hora aí, mano Você pode pegar até o normal E o Akatsuki Então, mano Você pode pegar ele, mano Através de evolução Que vai ser mais fácil pra vocês Vocês ficam lá, mano Farmando Lá na vilinha da folha Pá Tranquilinho Suave Mapa de Elif Vai pegar os personagens Pra poder evoluir ele E, mano Vai ficar muito suave Vocês tão vendo, ó Agora eu posso estar colocando em máximo Posso estar matando isso aqui, ó Na verdade Na verdade, eu vou esperar, ó Eu vou ver se, mano Se esse E vai vir pegar aqui, tá E aqui, ó Já vou colocar um outro aqui Beleza Deixa eu colocar um outro aqui, ó Já coloquei outro aqui De boaça Outro 1250 Já vou usar esse aqui, mano Pra tá matando Aqui, já pegou nesses dois aqui Esse aqui tá vindo aqui, ó Tá passando Vamos ver aqui, mano Quanto de daninho vai dar Vai, passa aqui Vou vir esperar o E Ali, ó Já matou tudo ali, galera Já matou tudo ali, ó Vamos ver se vai tá chegando Deixa eu esperar Deixa eu esperar Deixa eu esperar Tá, mano Não vai chegar, eu acho Acho que chegou, mano Pronto Ó Acho que passou, mano Ó, passou aqui, ó Peguei e matei os outros ali também, ó Super suave, família Super suave Ó, eu posso vir aqui Colocar outro aqui também, ó Não precisa nem Tá matando aqui, família Não vai tá conseguindo matar Por isso que é bom, tá, galera Não vai usando só o Sasuke Esperando ele matar o Zer Não, tá, mano Pega um personagem aéreo aí É muito bom você tá dividindo Mas Vocês podem ver, mano Se você não quiser colocar de início Pra tá segurando Você vai tá usando o Sasuke Muito de boas Viu, mano Já poderia ter colocado Um outro Aero aqui, mano Um Acezada, tá ligado Um Broly Eu fiz logo três esse aqui, ó Tô super tranquilo, galera Super tranquilo Sem personagem aéreo Imagina se você estivesse Colocando um Aerozinho E você ia ficar mais tranquilo ainda, cara Aqui tá máximo Ainda tô colocando o Sasuke Aleatoriamente, tá, mano Ainda tô colocando ele aleatoriamente Ó, pronto Até aqui Esse aqui tá máximo Você colocar uma posição pro Sasuke, galera Aqui de frente, ó Você coloca aqui de frente Você vem aqui, ó Em qualquer mapa você pode fazer isso, tá, mano Você coloca em leste Vai tá atacando sempre em frente Sempre em frente, tá Máximo de personagem possível Que ele vai tá pegando Aqui ó, vamos ver aqui, mano Aqui não deve passar, mano O Black Flames Eu acho que não vai carregar Mas de boa Tomar um daninho ali Tá tranquilo Não tem problema Aqui, mano Tá vindo outro Outros personagens Tá de boa Deixa eu aumentar aqui Beleza Vamos esperar ele vir até aqui, mano Pra ver se aparece outro zero Esse aqui aumentou Porque ainda não, mano Black Flames ainda não voltou 61 de dano Vai dar uns 120 de dano aí, mano Tranquilinho Vou ter problema E olha aí, galera Baby 12 Um Saskezinho Super tranquilo aqui, ó Tudo máximo já Level 38 E tamo passando, galera Cara, o Saske Ele Saske Suzano Ele tem um combo Muito bom Como eu disse Início, meio e fim Ele se torna muito bom Tá todo mundo, mano Cara, o Story Mode Ficou muito fácil Você usando ele, galera Se você quer passar o Story Mode Pega o Saske aí, ó Vai passar de boa Vai conseguir passar de boa, galera Não tem como Esse aqui, mano Se tornou o melhor personagem Pra Story Mode E calma, galera Lembrando a todos vocês Não significa que os outros personagens São ruins Que você tem que jogar no lixo Não, mano Não Você não tem que fazer isso Os outros personagens também são bons Mas O Saske Tá um diferenciado aí, tá, galera O Saskezinho Tá um diferenciado O Trio Mode O Story Mode Tá muito diferenciado De verdade Pode até usar aí, mano No Infinity Mode Pra conseguir Algumas geminhas aí, mano Porque ele vai dar um dano Bem absurdo Ainda mais com a ativa dele Então, mano Você vai poder usar ele, mano Praticamente em todos E você vai ficar super tranquilo usando ele Agora, mano Ó, vocês tão vendo, mano Tá tudo olhando Foca aqui, mano Foca aqui Não vai passar nada, galera Aí, mano O que que eu posso fazer? Vou colocar outro aqui, ó Colocar outro aqui, ó Colocar outro aqui De boa Posso, se quiser, mano Vou até colocar outro aqui, ó Colocar outro aqui Poderia até colocar pra dentro, família Posso até colocar aqui, ó Se eu colocar aqui pra dentro Capaz de dar mais dano, tá, mano? Se você não tem muitas rotas pra cá Você não tem muitas rotas pra cá Você coloca pra dentro Pra vir a rede mais pra cá Então, mano Vai ser muito mais tranquilo pra você, ó Black Flames nesse cara, mano Esse aqui tá vendo Tá vindo ali É um personagem muito louco Ó, matou Matou de boa, família Deixa eu dar Black Flames daqui, mano Pra matar logo se quiser Porque eu tô sem paciência pra R Pronto Cês tão vendo como que eu tô passando O Story Mode? Nos outros vai ficando mesmo assim É claro, né Que vai tendo aquela dificuldade Vai precisar colocar um personagem R Colocar Buminho Colocar um Raving Pra dar um sustento Não vai usar só Sash Coloca um Aero aí, família Isso aqui é só uma dicasinha pra você, mano Que tem Sash Que não tá sabendo usar ele Se você colocar bastante Sash Que aí, mano Um, dois, Aero Irving, Bum Tá de boa, cara Você vai passar o Story Mode aí bem tranquilinho Vai bem suave Depois você vai precisar Pegar um Giozada Pra paralisar o Cone Pra paralisar o Boss Pegar um Rengokuzinho Vai ser muito bom Esse Broly Focando mais, tá Lá pra frente É aí que vai ser uma dificuldade Mas pra você que não tá usando muito o Sasuke, mano Olha aí, mano Tá muito bom Você vai estar usando ele Desde o início até o fim Sabe, família? Então, cara Esse aí, mano É um ótimo personagem Pra vocês estarem conseguindo passar Do Story Mode, mano Facilzinho aí, mano Pra você que tem o Sasuke Pode evoluir ele, mano Que vale muito 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 A pena De verdade, rapaziada Cara, eu espero que vocês tenham gostado aí, mano Nesse vídeo Essa aqui, mano Foi uma dica pra você No Story Mode Que tá dificuldade de passar aí, mano Principalmente no início Meio assim No final Vai precisar mais de alguns personagenzinhos aí Mas por enquanto Sasukezer, mano Tá fazendo a força aí, mano Tá fazendo a boa Pra tá passando os Story Mode pra você Beleza, rapaziada? Bom Deixa o likezão aí, mano Que ajuda demais Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Entra no nosso grupo do Roblox Entra no nosso grupo do Discord E muito obrigado a todo mundo aí Que participou desse vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo Fuuuui Fuuui Tchau 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 Tchau